As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl terá uma continuação que estreia dia 1º de janeiro na Netflix. Enquanto aguardamos fiz um vídeo sobre algumas curiosidades e erros do primeiro filme. Se você é novo aqui no canal já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tenho certeza que você irá gostar do conteúdo e claro se gostar do vídeo já deixe seu like. Esse filme foi lançado em 10 de junho de 2005 e foi dirigido por Robert Rodrigues um diretor bastante conhecido por fazer filmes com baixo orçamento. Ele também dirigiu vários outros filmes como A Saga Pequenos Espiões, Machete, Sin City, Alita entre vários outros. A história desse filme veio da imaginação de um dos filhos do diretor e isso é confirmado no começo do filme onde aparece essa frase que diz baseado em histórias e sonhos de Racer Max. Tanto é que o personagem sonhador é chamado de Max. Como o filme foi baseado nos sonhos de um de seus filhos Robert decidiu colocar os garotos em cena e por fim o outro aparece como aluno na sala de aula. Outra curiosidade que poucos sabem é que Miley Cyrus fez um teste para o papel de Lava Girl e ela tinha maiores possibilidades de ganhar o papel porém ela decidiu se retirar pois naquela época ela estava começando a produção de Hannah Montana. Robert Rodrigues é um grande amigo do diretor Kenton Tarantino e nesse filme ele quis fazer uma pequena referência aos filmes de seu amigo. Kenton Tarantino mostra em alguns de seus filmes um restaurante fictício chamado Big Kahuna. Assim o diretor Robert decidiu colocar esse saco de comida com a logo daquele restaurante fazendo uma referência a seu amigo. Uma das produtoras desse filme foi a Trowbler Maker Studios cujo logotipo é um garoto de boné e esse mesmo símbolo aparece no caderno de Linus nessa cena. O ator Jorge Lopes se desempenhou bastante para esse papel e vale ressaltar que ele interpretou quatro personagens para esse filme, sendo o Professor, o Senhor da Eletricidade, o Guardião de Gelo e foi a voz do robô. Além da atuação de Taylor Lautner no filme podemos notar que ele possui uma grande habilidade marcial e isso se deve porque o ator de fato ganhou vários torneios de karatê e claro, essa habilidade o ajudou a conseguir o papel de Shark Boy. A atriz Taylor Dooley de fato teve que pintar o cabelo para interpretar a Lava Girl. Em 1999 o lutador profissional Jim Ho havia se registrado como Shark Boy e quando esse filme saiu o lutador não ficou nada feliz pois acabaram usando o nome dele no filme, sem a sua permissão. Além disso o lutador não recebeu dinheiro ou algum benefício. Dois anos depois o caso foi resolvido e a empresa responsável pelo filme desembolsou 200 mil dólares para o... Outra curiosidade bastante importante desse filme é que o diretor Robert desenvolveu grande parte da trilha sonora. O diretor ainda fez várias funções do filme, já que ele queria economizar o máximo do orçamento. Bem, aqui nesse filme ele participou como diretor, produtor, roteirista, supervisor de efeitos visuais, diretor de fotografia, editor, operador de câmera e compositor. O filme também teve alguns erros que vou mostrar para vocês a partir de agora. Você lembra do diário de Max? Além de um diário ele possui outras habilidades secretas. Apenas assista essa cena, onde claramente Max acerta o diário em Linus. O professor se levanta irritado e depois mostra Max olhando para a janela. E claramente o diário aparece na mesa de Max, sem que ele tivesse que procurá-lo. Quando o Sharkboy pisa no chocolate e experimenta, claramente ouvimos desprezar. Mas por que isso acontece? Já que no começo do filme ele comeu os biscoitos de chocolate. Uma das explicações para ocorrer isso é que como o filme era em 3D, o diretor queria que aquela cena fosse o mais real possível. E isso de certa forma iria acontecer. Quando o senhor elétrico começa a atacá-los, nisso eles pegam Lava Girl, que decide se derreter para se libertar. Mas eles estão literalmente em cima de sorvete, e com certeza algo deveria ter acontecido com Lava Girl. No entanto, quando eles atravessam a ponte de gelo, lá eles argumentam que Lava Girl facilmente derreteria a ponte com seus pés. Porém, por que isso não aconteceu na cena anterior? Outro erro acontece na cena da tempestade, onde os pais de Max vão procurá-lo. Bom, se você notar, há algo muito estranho com essa tempestade, já que a mãe de Max está claramente sendo puxada. Já o pai de Max aparenta ter muita força, segurando apenas em um tronco. Passa alguns segundos, e após ele se soltar do tronco, não acontece nada com ele. No final do filme, após a explosão do senhor elétrico, começa a nevar, e todos aparentam estar muito felizes. Bem, o mais bizarro é que o bairro é indestrutivo, porque apesar dos tornados, nada aparenta estar destruído. É isso, muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixe nos comentários o que você acha de Shark Boy e Lava Girl, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho